Nós estávamos falando inspirados na exortação apostólica das redes sociais e o André do movimento Focolari falava exatamente do relacionamento, do encontro com as pessoas, mas ele falava exatamente do encontro não virtual, mas o encontro real com pessoas de fato na sua frente, sua família, seus amigos e outras pessoas. O Papa lembra isso nesse parágrafo 87, lembra exatamente o valor das redes sociais, mas as redes sociais não vão suprir a necessidade que o ser humano tem do encontro real, verdadeiro com as outras pessoas sobre o qual esse encontro nós falaremos de modo especial nos números 88 e 89. Voltando às redes sociais, aquele comentário que eu fazia, o seu poder de convocação é um elemento extremamente positivo, claro. Aglutina as pessoas, convoca as pessoas, as pessoas saem do encontro virtual exatamente para o encontro real, verdadeiro, para se unirem com outros, para reivindicar as coisas e assim por diante. Isto é positivo. Como também é positivo o fato que através das redes sociais se democratizou o acesso do cidadão à informação. O cidadão se apodera da informação e não fica escravo da informação dos grandes meios de comunicação. O cidadão se liberta. E, portanto, isso é muito positivo, porque se nós pegarmos as grandes redes de televisão, se pegarmos os grandes jornais, sempre há interesses. Eles estão trabalhando porque estão financiados, estão trabalhando na comunicação, financiados por alguém que está por detrás. E esses lobbies ideológicos, governamentais, de empresas, de produtos e assim por diante, dão a marca da sua informação, que nem sempre é a melhor informação, é a informação mais correta. Vocês vejam, por exemplo, acontece um movimento religioso em qualquer parte do mundo que reúne milhões de pessoas e você tem três linhas lá no jornal ou se a televisão divulgar, divulga ali em um segundo. Agora você tem três mulheres tirando a roupa em qualquer lugar do mundo, tem manchetes em todos os jornais. Você tem um milhão de pessoas fazendo uma manifestação e talvez 40 mil gays fazendo uma manifestação do movimento gay, com todo o respeito. Este vai ter toda uma divulgação e o outro não. Há pessoas que morrem no mundo, por exemplo, o leão que foi morto mobilizou o mundo inteiro os meios de comunicação e os cristãos que são diariamente massacrados nos países muçulmanos não têm uma linha nos meios de comunicação. Há alguma coisa por debaixo destas informações, alguns interesses. A gente, por exemplo, fica sabendo destas notícias, por exemplo, dos cristãos, através das redes sociais e não através dos grandes meios de comunicação, que estão todos suspeitos de selecionar a notícia conforme os seus interesses, algumas vezes escusos. Muito bem, então isso é um elemento positivo, o cidadão se apodera da informação. Se liberta desses meios ligados a interesses financeiros, ideológicos, de poder. Por outro lado, nós temos também elementos negativos quando esses instrumentos que são tão bons são mal utilizados. Por exemplo, quem está acostumado ao ver uma notícia imediatamente, pensa que aquela notícia tem fundamento nas redes sociais, você não pode assim ter esta ingenuidade, como muitas vezes eu tive, agora já não tenho mais. Você precisa filtrar, pesquisar, porque há muitas pessoas também que usam as redes sociais se escondendo atrás de pseudônimos. A rede social só é boa, positiva, quando ninguém se esconde, aparece com o próprio nome, o próprio rosto e, portanto, em primeiro lugar, é verdadeiro aquele perfil, é verdadeiro aquele perfil e aquilo que é postado se posta com honestidade e com sinceridade. Quando isso acontece, sejam bem-vindas as informações e tudo aquilo que acontece nas redes sociais. Porém, o ser humano é sempre muito complicado, ele está sempre misturado entre o bem e o mal. Então, da mesma forma, pode acontecer destas informações também nas redes sociais, propiciadas por indivíduos ou por grupos individuais não serem verdadeiras. Também as redes sociais, se as pessoas não são sensatas, elas podem fomentar conflitos desnecessários, podem fomentar racismos, ódios de classe e assim por diante. Portanto, há também os seus problemas. Mas, digamos assim, no rescaldo geral, o elemento positivo é maior do que o elemento negativo. Nós vamos ver agora, mais uma vez, o André Campos, que vai nos dar mais um testemunho dele com relação ao anúncio do Evangelho, a ser testemunha de Cristo no mundo contemporâneo. Vamos conferir. Eu vejo o folclore mais como essa vivência do dia a dia. Ele não vai chegar para a pessoa e falar que, ó, vamos participar da igreja, vamos fazer isso. Não. A maneira de viver que a gente tem já chama a atenção, já dá aquele clique. Então, a pessoa fica curiosa e busca saber por que a gente vive dessa maneira. Se a pessoa não quer saber de Jesus, não quer falar sobre Jesus, não falamos sobre Jesus, falamos sobre outra coisa. Às vezes pode ser até uma coisa meio óbvia, né, o que ele falou, né, que a alegria de viver é o Evangelho. Mas, é aquela coisa, tem muita coisa que é óbvia, que é simples, mas que é dificílima. E ver o Evangelho com alegria, às vezes pode parecer muito simples, muito fácil, mas tem vezes que você tem que fazer certas coisas que não é do seu agrado, mas que, ao final, você vai estar recebendo aquela alegria. Às vezes você não vai conseguir ser alegre agora, daqui a dois segundos, daqui a um ano, dois anos. Mas você vai amando, você vai construindo. Então, é medido com o tempo e com paciência, né, um pouco. Não desistir com o primeiro degrau que apareça, né. Muito bem, nós temos aí mais um testemunho, a vivência do Evangelho, que dá título, inclusive, à exortação apostólica que nós estamos comentando, o Evangelho e Gaudium, a alegria do Evangelho. O número 89, 88, desculpe, o número 88, aí o Papa fala desse relacionamento real com as pessoas, a vivência comunitária, né. Então, ele diz uma coisa muito interessante. Nós devemos superar o medo dos outros. Nós devemos superar o medo dos outros. Nos dias de hoje existe esse, eu não chamaria medo, eu chamaria de pudor, digamos assim. As pessoas querem preservar a sua própria vida pessoal, com medo do julgamento, das fofocas, que é verdade, que é a pura verdade. Pega um prédio, por exemplo, um edifício onde moram várias famílias, as famílias tentam se proteger, não se relacionar entre si, porque tem medo das fofocas, tem medo das pessoas que ficam observando, né, como é que a outra família depois sai espalhando, etc., etc. Essas experiências negativas de relacionamento estão levando cada vez mais a sociedade contemporânea, as pessoas atualmente, a se isolarem, a se fecharem dentro do próprio grupinho, da própria família e assim por diante. Mas o pior é quando este isolamento atinge dentro da família os próprios membros de uma família. A facilidade, por exemplo, hoje que as pessoas têm, né, de ter as coisas, porque, por exemplo, quando eu estava no seminário, a televisão ficava lá na sala, quem via a televisão eram dezenas e dezenas de seminaristas. E quem definia qual canal que deveria ser visto ou qual programa que deveria ser visto e quando deveria ser visto era o assistente, digamos, nós chamávamos assim, né, era o padre que tomava conta do seminário. Ele chegava lá e falava, hoje nós vamos ver o jornal, hoje nós vamos, vai passar um filme muito bonito sobre Marcelino, pão e vinho, Marcelino, pão e vinho, né, fazendo 60 anos que foi lançado na Itália, esse filme maravilhoso, né, Marcelino, pão e vinho, que nós assistíamos. Então, nós estávamos lá assistindo todo mundo junto, isso fazia com que a gente pudesse comentar também, criava relacionamento. Hoje não é mais assim. Numa família de três filhos e um casal, costuma ter cinco aparelhos de televisão, cada um vendo o seu programa isolado. Um filho, o pequeno vendo o desenho, o adolescente vendo as coisas de luta, o mais jovem vendo outras coisas, ou então os três têm televisão, mas estão na internet, a mãe vendo novela e o pai vendo futebol. Ninguém se conecta. Estão isolados. O quarto da criança do menino fechado, nem a mãe pode entrar direito. A refeição quase sempre durante a semana não é compartilhada pela família inteira. E quando chega no fim de semana, há programas diferentes. Aí é impossível. Não se vive mais o relacionamento familiar, quanto mais comunitário. Voltamos daqui a pouco. Música 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 Música